Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores, no vídeo de hoje vou fazer uma receitinha bem simples, um lanche, né, meus amores, com poucos ingredientes, né, e custou muito baratinho e fácil e prático, meus amores, né, e agradeço cada um de vocês que estão se inscrevendo no meu canal, né, agradeço muito a Deus de cada um de vocês, aqui vai, meus amores, o meu amor, minha dedicação para cada um de vocês, tá bom, meus amores, junto vamos crescer, né, nessa plataforma, né, em nome de Jesus, vamos lá, meus amores, vou colocar um copo de trigo, né, meus amores, vou colocar aqui um copo de leite, 150 ml de leite, aqui vai, meus amores, essa pitadinha de sal, essa colherzinha de chá de açúcar e vamos mexer. Gente, vou colocar essa colher de sopa de óleo, tá, que eu tinha esquecido, tá bem, minha gente, eu vou colocar aqui uma colher de, uma colher de chá de fermento, mas, meus amores, vamos lá. Eu coloquei, minha gente, nessa receita, 125 gramas de presunto, eles são grandes, mas eu dividi, né, e o queijo foi 250 gramas, né, meus amores, ele também é grande, aí eu dividi para colocar no lanche, né. Gente, eu já polvilhei minha frigideira, é o lanche de frigideira, tá, minha gente, eu já polvilhei, né, agora vou colocar o conteúdo, tá. Gente, já coloquei, agora vou colocar a tampa, né, daqui a pouco eu volto com vocês mostrando, virando o lado. Gente, já destampei, vou virar o outro lado, tá, vou ver se dá para virar, né, minha gente. Aqui. Gente, eu vou virar assim, para ele não quebrar, tá, minha gente, para virar o lado. Bom, gente, virei. Gente, esse aqui já é o segundo, minha gente, que eu fiz, tá, vou montar agora para vocês verem. Vou montar, vou montar agora meu lanche. Muito fácil e prático, né, meus amores. Aqui, o queijo. Colocar o outro, meus amores. Tá todo soltinho, todo soltinho, tá vendo? Ele não pega. Colocar o queijo por cima, para ficar mais gostoso, né, meus amores. Aqui, ó. Vou colocar a orégano agora. Bastante orégano, meus amores, tá, fica bem delicioso, certo? Depois eu volto com vocês mostrando. Bom, minha gente, meu lanche já está pronto, tá vendo, minha gente, como ficou lindo? Ó, bem derretidinho. Vou cortar para vocês verem. Aqui, ó, minha gente, como ficou, cortar assim, né, minha gente? Assim, ó. Uma delícia, meus amores. Dá para quatro pessoas lanchar, tá? Ó, aqui, ó. Como ficou, meus amores, o lanche. Bom, meus amores, meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, ative o sininho, para não perder nenhuma notificação, né, meus amores? Para quando eu postar um vídeo, né, o YouTube recomende para vocês o meu trabalho, tá bom, meus amores? E eu espero que vocês gostem do meu lanche de hoje, né? Um sério, um abraço para vocês, né? E tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês. Tchau. Bom, meus amores, meu vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês gostem, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, ative o sininho, para não perder nenhuma notificação, né, meus amores? Para quando eu postar um vídeo, né, o YouTube recomende para vocês o meu trabalho, tá bom, meus amores? E eu espero que vocês gostem do meu lanche de hoje, né? Um sério, um abraço para vocês, né? E tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês. Tchau.